Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2023 para o primeiro semestre da Universidade Estadual de Ceará. Eu vou fazer agora a questão número 1 da prova da segunda fase. A questão diz assim, um caminhão é monitorado através de um sistema de GPS onde é possível observar, em uma tela, as coordenadas XY, medidas em centímetros, o veículo em relação à sede da empresa que corresponde à origem do sistema de coordenadas. Sabendo que cada unidade de distância indicada na tela do GPS corresponde a uma distância de 80 quilômetros na rodovia, calcule o valor aproximado da velocidade média do caminhão em metros por segundo se ele saiu da sede da empresa às 13 horas das coordenadas X igual a zero e Y igual a zero e que, às 18 horas do mesmo dia, encontrava-se em seu destino e o GPS indicava em sua tela as coordenadas X igual a 3 e Y igual a 4. Então, se a gente for pensar no que o problema falou, ele disse que a tela do GPS é o eixo XY, não é? Então, aqui é o eixo Y, aqui é o eixo X. Quando foi a 13 horas, ele estava na origem do sistema, que é a sede da empresa. Então, esse aqui seria o X zero, Y zero. Quando foi 18 horas, ele estava nas coordenadas X igual a 3 e Y igual a 4. Então, ele estava nessa coordenada aqui. E aí, ele quer saber qual é a velocidade, sabendo que cada unidade aqui na tela do GPS equivale a 80 quilômetros de rodovia. Então, se a gente for pensar, a gente ligar essas coordenadas aqui, note que a gente tem aqui um triângulo retângulo. E esse triângulo retângulo, ele tem esse lado valendo 3, esse aqui valendo 4, e o que eu quero descobrir é exatamente essa distância aqui. Então, se a gente olhar, é um triângulo pitagórico. 3, 4, aqui seria 5. Bom, mas vamos pensar assim, bola, eu nunca consigo saber se é essa sequência numérica, sem problema. A gente coloca assim, d² é igual a 3² mais 4². Então, d² vai ser 9 mais 16, d é igual a raiz quadrada de 25, que vai me dar 5 centímetros. Então, vamos pensar. Se cada centímetro do GPS corresponde a 80 quilômetros de rodovia, a gente pode dizer o quê? Que a distância vai ser os 5 centímetros vezes o 80. Então, d é igual a 400 quilômetros. Achei a distância. Só que ele saiu, né? O tempo, a variação de tempo, vamos botar assim, ele saiu às 13 horas e chegou ao destino às 18 horas. Então, 18 menos 13, eu vou ter um Δt, correspondente a 5 horas, beleza? Então, o que eu vou fazer agora? Velocidade é igual ao espaço sobre o tempo. Então, a velocidade vai ficar 400 divididos por 5, vai me dar 80 quilômetros por hora. Porém, tem um probleminha aqui. Todas as unidades aqui estão em metros por segundo. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o meu 80, dividir por 3,6, porque, para passar de quilômetros por hora para metros por segundo, tem que dividir por 3,6. 80 divididos por 3,6, isso aí vai me dar 22,2 metros por segundo. Por isso que a resposta é a letra C, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.